Líderes verdadeiros precisam descentralizar. Se o líder tem que fazer a tarefa, pois o grupo que lidera não consegue fazê-la, de quem é culpa? Dele próprio. Eu gostei dessa mensagem de Fernandes Cavacini. Um líder que se envolve demais na execução é porque ainda não aprendeu a fazer gestão. Até mais.